Pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, mais um concurso que está por vir aí, Polícia Penal de Minas Gerais com remuneração de 4 mil reais, nível médio xixelento, nível médio remuneração aí, né, em torno aí de 4 mil reais, mais de 4 mil reais praticamente, né, com os penduricalhos aí, preste bem atenção, é de tal Polícia Penal está por vir, tá certo? Como assim, Luciano? Por que você tá falando isso, Polícia Penal de Minas Gerais, né, que é o antigo agente penitenciário? Preste bem atenção aqui nos prováveis requisitos, tá certo? Do próximo edital aí que sairá, segundo o secretário de Segurança Pública, né, me parece aí que é o professor Rogério Greco, o mestre em Penal aí, show de bola. Segundo ele, edital será publicado na quarta-feira agora, tá certo? Então muita gente vem me questionando, vem me perguntando, Luciano, quando é que teremos concurso aí Polícia Penal Minas Gerais? Quero saber aí, concurso Polícia Penal Minas Gerais, chegou o grande dia, viu, xixelento? Chegou o grande dia, preste bem atenção aí, né, algumas informações importantes, não haverá exigência de altura mínima. Então, concurso Polícia Penal de Minas Gerais, né, remuneração aí, daqui a pouco eu vou falar aí, mas a princípio é 4 mil reais, em torno de 4 mil reais por mês. Então nessa crise, né, sanitária, crise política, crise econômica, crise de tudo, o Brasil tá uma complicação danada aí, né, sua remuneração será de 4 mil reais, tá bom? Ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Comente aqui abaixo. 4 mil reais pra mim, Luciano, tá ótimo, tá excelente. Ou, 4 mil reais pra mim não tá bom não, Luciano. Comente aqui, tá certo? Então, não haverá exigência de altura mínima, né, assim como ocorre nos concursos militares. Geralmente, xixelento, altura mínima, igual PMBA, por exemplo, né, me parece que é 1,55m para as mulheres e 1,60m para homens, geralmente em concursos militares, tá certo? Volto e meia, um concurso aí civil, né, não só de polícia civil, mas um PRF é um concurso civil, PF é um concurso civil, agente penitenciário, né, polícia penal é um concurso civil, tá certo? Em regra, geralmente aí, esses concursos civis, né, não se exige altura mínima, tá certo? E, já foi falado aqui, polícia penal de Minas Gerais, não haverá essa exigência aí de altura mínima, tá certo? Nem idade limite, pronto, olha que maravilha, né, pra quem tem mais de 30 anos, mais de 35, não vai haver aquela exigência de idade limite, como ocorre também nos concursos militares, né, volto a repetir, em regra, isso acontece nos concursos militares, tá beleza? Até porque polícia civil não tem idade limite, aqui na Bahia não tem, né, PM já tem, PMBA, idade limite 30 anos pra PMBA, tanto pra soldado quanto pra oficial, tá certo? Polícia civil não tem idade limite, também não tem altura mínima, né, beleza? Então, altura mínima não vai exigir, a princípio, idade limite, idade máxima também não vai exigir, a princípio, o cargo exige nível médio, xaxelento, nível médio de escolaridade, então você, só com nível médio, sem faculdade, não precisa de curso superior, né, me parece que até pra soldado da PM de Minas Gerais tem que ter o curso superior, tá beleza? Aqui, na polícia penal, nível médio, beleza? Apenas nível médio, é, é, e paga um salário inicial de até 4 mil reais, cara, e aí? Comente aqui, você ganhando 4 mil reais por mês, tá bom? Tá ruim? Aqui, né, meia boca, dá pra realizar seu sonho aí, tem muita gente que realiza, assim, o sonho com 4 mil reais mensais, né, Ah, Luciano, tá pensando um pouco, você não sabe a realidade do brasileiro, xaxelento, que pensa assim, tá certo? Aqui na minha cidade, tem muita gente que rala pra cacete, rala pra caramba, pra receber por mês um salário mínimo, né? E estamos falando aqui de 4 mil reais, tá certo? 4 mil reais para nível médio, né? Veja aí, na iniciativa privada, veja aí, quem é que ganha 4 mil reais na iniciativa privada, né? Que, lógico, que não é dono, que não faz parte ali da sociedade, da empresa, tá certo? Estamos falando de funcionários, né? Beleza? A banca responsável pela referida seleção é a Selecom, então é muito importante você ter uma noção em qual banca é, né? Até porque você tem que resolver questões anteriores da banca, se liga aí, pra ter uma noção, um entendimento, como a banca se comporta, né? Olha, em português a banca tá se comportando desse jeito, ela quer saber isso, ela foca nisso, na interpretação de texto ou na gramática propriamente dita, E por aí vai, é por isso que é importante a banca, né? Olha, a banca, na parte do direito, ela foca mais na lei seca, não, essa aqui já foca mais em doutrina, então é importante sim saber a banca por isso, né? Banca Selecom, mas o curso de formação profissional será organizado pela banca AOCP, só o curso de formação profissional, né? A princípio, é a banca do concurso Selecom, serão 2.420 vagas, cara, 2.420 vagas, né? A princípio, quantitativo bacana, né? Até porque o estado de Minas Gerais também é um estado gigantesco, né? Minas é um estado enorme aí, mas tá bacana aí, 2.420 vagas para o cargo de policial penal de Minas Gerais. Então você aí tem interesse em entrar na polícia penal de Minas Gerais, porte de arma, né? Salário aí de R$4.000,00, tá certo, Selecom? Porto de arma, salário de R$4.000,00, aí com apenas nível médio, não existe idade limite, tá certo? Não exige altura mínima, a oportunidade é agora, a oportunidade chegou aí. É, verificar aqui algum detalhe aqui, né? Concurso Polícia Penal Minas, o último edital para provimento efetivo através de concurso Polícia Penal, teve provas aplicadas em 2014, então o último edital, né? Para provimento efetivo aí, prova em 2014, no próximo certame as vagas previstas deverão ser distribuídas da seguinte forma. A princípio aí, né? O próximo concurso agora, com 1.944 vagas para o sexo masculino, tá certo? E 476 vagas para o sexo feminino. A princípio é isso, né? E 242 dessas vagas serão destinadas a candidatos PCDs, né? Pessoa com deficiência, tá beleza? A princípio, prova objetiva e redação, prova objetiva e redação, prova de aptidão psicológica e psicotécnica, tá beleza, Xexelento? Exames médicos, ou seja, concurso de carreiras policiais, eu sempre falo, não é só bundinha na cadeira e estudar. Você tem que treinar para o TAF, se não perde, treine para o TAF, beleza? Exames médicos, teste de aptidão física, o TAF que eu te falei aqui, que tem muita gente que perde na zorra do TAF, comprovação de idoneidade, conduta ilibada, curso de formação profissional. A princípio, é isso, Xexelento. Compartilha esse vídeo no seu grupo de estudos, com seus amigos que têm interesse nas carreiras policiais, porque é um concurso bacana, de nível médio, com salário de 4 mil reais, não exige altura mínima, nem idade máxima, então é uma oportunidade bacana para muitos de vocês. Clique no gostinho e inscreva-se no canal, é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço!